Quem vai cair primeiro no buraco? Ele, porque tá liderando, né? Normalmente o homem que tá liderando, tem um passo mais rápido e ele vai enxergar. Que era um buraco. Aí você olha pra ele e diz, bem feito, eu te avisei. Não. É isso que a gente vai falar? E nem o clássico. Não. Eu avisei. Eu te disse, eu te disse. Eu te disse. Eu te disse uma expressão, né? Você acha que eu não falo nada? Aí quem tem que fazer o quê? Me dá a mão e fala, vamos sair juntos dessa. Não é? Que difícil. É difícil. Mas sabe o que eu falo, gente? Submissão, a gente tem que estar na cruz. É verdade. É porque, gente, a submissão é um princípio bíblico para o ser humano. Para o ser humano. Quando o Paulo fala, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Isso. Então, significa que nós, como cristãos, somos chamados a nos submeter mutuamente. Exatamente. Então, é um lugar, como a Yara falou, de cruz, né? E de humildade. De renúncia. De renúncia. De renúncia, de ouvir o outro. De premiar o outro, de promover o outro, às vezes, e se calar. De honrar o outro. Então, não é um lugar fácil? Não, não é um lugar fácil. Mas, nós não seríamos dignos de nos autodefinirmos cristãos se não estamos dispostos a seguir a mesma jornada que o próprio Cristo também. É verdade. Ele, sendo tudo, se esvaziou e aniquilou-se a si mesmo. Exatamente. É o que a palavra de Deus diz. Então, a gente, como seguidores de Cristo, se nós não estamos dispostos a também nos humilhar, a nos sujeitar uns aos outros, tem algo errado com o nosso cristianismo. Agora, a Angela falou uma coisa interessante, que ela, às vezes, não tem verbalizado, mas ela tem orado. E a oração move todas as coisas. Exatamente. Então, a oração é o diálogo mais certo, porque é com o Senhor. E mulheres orarem pelos seus maridos, porque a gente geralmente tem raiva e a gente planeja, né? Não sei vocês, mas a gente planeja aquela briga. Você até não fala, mas você brigou com ele em pensamento, porque você tem todos os argumentos, sabe? Já tem tudo pronto. Você lembra de coisa de 10 anos atrás, pra juntar no pacote, coitado, fica ali perdido, né? Aumenta a raiva. Mas o casamento, como a vida cristã, não é um caminho fácil, mas nada que é bom é fácil de se conseguir. Você consegue boas coisas facilmente? Claro. Agora, isso que você falou, casamentos são feitos de acordos. Exatamente. Então, alguns acordos, eles precisam ser respeitados. Por exemplo, resolver uma situação, não se volta mais o passado, porque quem vive de passado é museu. Claro. Então, nós temos que viver dali pra frente. Sem dúvida. Algum que também tava falando no meu coração, às vezes a mulher é porque você vai se submeter a uma missão do marido. E quando a missão dele, ela já casou, e é uma missão muito baixinha, muito pequena. Deixa eu entrar agora nesse assunto, porque até mandaram aqui pra mim, coitado, Maurício, não vai falar nada de antes disso, pega a tia. Força, amigo. Obrigado, querido. Valeu. Nós estamos juntos mesmo. E depois eu quero concluir a questão do caminho, tá bom? Ótimo. Então você vai concluir já agora, pastoreada. Porque o que acontece? A gente tem situações de casamentos. Eu conheci a Luciana, nós não éramos casados, não tínhamos casamentos anteriores, então a gente foi aquele casamento dos sonhos. Mas a gente vê histórias que não são como estas. São pessoas que vieram de um casamento, outro veio de outro casamento. A mulher traz um filho, talvez o marido traz outro filho. Uma família que já teve uma história que, por qualquer que seja a circunstância, se encontraram e resolveram casar. É muito mais complexo esse parâmetro de submissão, porque existe uma história por trás da mulher. Da cultura familiar. De cultura familiar, até de feridas do passado. Sim. Quais os conselhos que a gente poderia dar para essas mulheres e esses maridos que se uniram com famílias por trás. Enfim, tá aí jogada a bomba, Deus abençoe. Ele é legal, joga a bomba, Deus abençoe. É, tipo com o homem, né? Vai lá, gente, a gente vai resolver. Bom, todos nós temos uma história, né, do passado. Todos nós temos uma cultura familiar, aquilo que chamamos de herança familiar, de cultura familiar. E são dois pacotes. Eu falo que um homem é um pacote, a mulher é outro pacote, que cada um vai se revelando, tirando coisas desse pacote no dia a dia. Então, a primeira sugestão é resolver esse passado. Por exemplo, eu tive um pai extremamente opressivo, né? Extremamente senhor. Lá a gente não podia... Ele falava com olhar. Se eu entrasse no casamento com essa postura, o meu marido vai ser assim, eu vou me casar, então vou me libertar das amarras do meu pai, eu levaria isso para o casamento e eu seria o quê? A poderosa em casa, no sentido de dominar para dizer o não ao que eu recebi. Mas essas coisas precisam ser tratadas, precisam ser trabalhadas. Tanto na vida do marido, outra situação. O marido cuja mãe foi muito dominadora. Então, ele não tem uma referência do papel do homem, daquele homem que é esse sacerdote, esse líder, esse profeta. E diga-se de passagem, Yara. Essa questão que você está tocando da mulher ser dominadora e do homem acabar apagado nessa relação, tem gerado distúrbios na sexualidade. Com certeza. Uma das causas de homossexualidade. Uma das causas de homossexualidade. É. Exatamente isso. A figura paterna. Sempre quando você conversa, você vê que a figura paterna ou é extremamente violenta, ou apagada, ou é nula. E sempre a mãe é a heroína, a mulher que resolveu tudo, que tomou as rédeas. E fica a dica, inclusive, para a nossa produção, para um tema excelentíssimo, para nós trazermos as mesmas personagens aqui para discutir, porque isso dá... Não, a gente enxerga essa inversão de valores. Uma telespectadora ligou para o nosso programa, ela não quis se identificar, mas ela trouxe uma pergunta que eu acho muito pertinente e interessante a gente responder, que é a seguinte, ela trabalha fora, mas ganhou o neném e está esses primeiros meses em casa. O marido quer que ela volte a trabalhar e ela não gostaria de voltar a trabalhar, ela gostaria de ficar em casa, a sua principal missão, que é cuidar dos filhos, da casa, e o marido quer que ela saia para trabalhar. É uma situação difícil. Nesse caso, ela deve obedecer ao marido ou deve sair para trabalhar. Será que se ela sair, ela vai estar sendo insubmissa? Foi a pergunta dela. Ou se ela ficar em casa, né? Ou se ela ficar em casa, né? Ou se ela ficar em casa também. A gente já vê aí um distúrbio de comportamento que deve ser derivado de uma mãe dominadora e de uma mentalidade que rege esse século, que a mulher tem que sair para trabalhar e tem que ser independente, tem que cooperar com as contas em casa. Então, quando eu olho para esse marido e eu vejo nele essa mentalidade que prioriza o ganhar o pão, entre aspas, o pão, que muitas vezes não é nem ganhar o pão, é manter um estilo de vida. Exatamente. É manter um padrão. É muito diferente, né? É muito diferente. Tem mulheres que têm que sair para trabalhar para ter o essencial. Mas tem muita mulher trabalhando para satisfazer a uma estabilização, algo que a sociedade... Um padrão que foi conquistado, né? Um padrão que foi construído, que é totalmente contrário à palavra de Deus. Esse momento é o momento da mulher ficar em casa, na minha opinião. Ela pode até ter um emprego de meio horário, que não tome... Um ganho alternativo, né? Um ganho alternativo, né? Talvez seja essa a solução. Ela pode argumentar com esse parceiro, com esse marido, e falar, querido, olha, eu entendo que é importante eu estar em casa cuidando do nosso filho. Se a gente for colocar na ponta do lápis e ela pode fazer essas contas, ela deixar no alternal, escolinha, fora que quando uma criança muito previamente vai, ela é fato, ela adoece mais por causa do número de crianças, às vezes, envolvidas. Então, enfim, ela pode argumentar já apresentando um plano B, como, por exemplo, um ganho alternativo. E essa é a sabedoria da mulher, né? Sim, ela pode também mostrar o lado da importância da mulher, dela dentro de casa. Com certeza. Porque, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Chegou mais um bebê, a divisão também, né? Da atenção dela com a criança, a gente não sabe o que está por trás desse marido também. Ah, e pode também estar inseguro, o que eu ganho não vai dar de jeito. Isso, isso. Mas tem uma coisa de mulher que eu acho muito interessante, e isso tem muito a ver com a nossa sociedade, que as mulheres perderam a habilidade que Deus deu a elas de argumentar, de conversar. Uma vez eu fui no meu cardiologista e meu marido brincando com ele, e ele falou, não, mas a Fábio fala muito. E, de fato, eu falo. Mas o cardiologista virou assim, deu uma explicação científica, eu adoro, vou compartilhar com vocês. Científica, por que que mulher fala muito? É de Deus. Ele falou assim, você sabia que filhos de viúvos demoram mais a falar do que filhos de viúvas? E qual a vantagem de uma criança aprender a falar logo? Ela vai dizer onde é que está doendo, ela vai dizer se alguém oferece perigo, ela tem maiores chances de sobrevivência. Então, Deus dotou a mulher de uma habilidade de diálogo e de maior volume de palavras no vocabulário, que é para gerar e cuidar dos seus filhos de uma maneira que eles têm mais chances de sobrevivência e saúde. E eu achei fantástico, é de Deus, ninguém mexe, não. É de Deus, sabe por quê? Porque hemisfério verbal, não é mais, não é mais, não é. Exatamente. Agora, essa mulher com toda essa capacidade, pastora, ela discorda do marido, sabe o que ela faz? Vira a cara, fecha a porta, não tem mais sexo em casa, vai pirraça, porque ela não vai dialogar. Minha amiga, você está abrindo mão da capacidade que Deus te deu. Como a Helena sabiamente diz, ela é sempre sensacional. Mas assim, ela disse a respeito, você saber argumentar, ter um plano B, colocar a sua história, mas também estar preparada para, às vezes, ter um tipo de resistência. Porque a gente fala de, às vezes, maridos abertos para conversar, eu gosto muito de conversar com a Luciana, mas tem pessoas que não gostam de conversar, eu conheço homens que não gostam de colocar muito, porque sentem um pouco fragilizados. Mas esses reconhecem quando realmente estava com razão. Então, também tem que ter essa segurança e dizer o seguinte, a semente foi jogada. Então, deixa eu fazer a minha parte, porque a pior coisa que tem é aquela mulher que provérbios também fala, que é aquela que incendeia tudo. Que pinga, pinga, pinga. Agora, gente, eu quero jogar uma... Outra bomba? Outra bomba aqui. E aquelas mulheres que estão apanhando dos seus maridos? Porque a gente conhece histórias de mulheres que não são cristãs, mas também tem mulheres dentro da igreja, e o cara pega esse versículo, isola do resto do texto, e fala, você tem que ser submissa, e se a mulher não obedece cegamente, não vira um capacho dele, existem relatos tristes de mulheres apanhando dentro de casa. E aí, como é que foi? A Bíblia diz que a lei existe para quem precisa dela. Isso, isso que eu ia falar agora. A lei existe para quem precisa dela. Se a mulher está nessa condição, ela tem que remunerar. Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Vai, olha, Maria da Penha nele. Tem delegacias. Mesmo que a submissão bíblica está dizendo assim, a medida em que teu marido te ama, nesse negócio de capacho, muitas mulheres não tem. E é que eu acho que em homens não existem delegacias para as mulheres, especializadas. Você vai lá, você vai ser a delegada que vai te atender, ela vai ter uma conversinha com esse esposo, que ele não será mais feliz. Inclusive, viu, Carol, você que possui. Porque elas são bem, elas trabalham muito firmes. Inclusive, você que está assistindo, se você entrar no site www.redesuper.com.br, bar de tudo um pouco, você encontra lá, você digitar lá de tudo um pouco, lei Maria da Penha, você vai encontrar diversas reportagens, matérias e entrevistas que nós fizemos aqui no de tudo um pouco com o juiz Luiz Schmidt, que esteve aqui com a gente falando sobre esse assunto, com uma advogada chamada, esqueci o nome dela. Ai, ela é uma barata. Ela sempre vem aqui, ela é um barata, gente boa demais. Diz ela que ela é retada. A Joana, a doutora Joana, que sempre vai estar aqui com a gente falando sobre esse assunto, para ajudar você. O doutor Helbert Schneider também esteve aqui com a gente. E também nosso corpo é o tempo do Espírito Santo. Nós temos que nos guardar. E zelar. Zelar o nosso corpo. Falando em corpo, já que vocês jogaram pimenta, posso jogar uma? Pode. E eu quero jogar uma outra pimenta. Meu Deus, tá. Gente, vai pimenta aqui hoje. Eu tenho uma outra pimenta que eu comecei a jogar e não foi respondida aqui. Eu acho que são realidades. Então você, primeiro. A gente foi falando de corpo e uma das coisas que eu abordo no livro e que me incomodam muito nessa época em que a gente vive é a questão da sexualidade. Por quê? Porque as mulheres ganharam direito sobre o próprio corpo, pilula anticoncepcional. E agora todo mundo pode fazer sexo, todo mundo. E virou uma coisa dentro de casa, mesmo para as que são casadas, de negociar sexo com os maridos. Ah, tá bom. O que que... Ah, não é claro. O que que você fala disso, né? Quando você casa, o seu corpo não é nem seu mais. Primeiro Coríntios 7, mano. Agora, exatamente. A gente foi promover a fúria de algumas mulheres. Você sabe que eu fico brincando, que eu tenho o Ministério do Sexo. Eu digo para a mulherada, vai fazer sexo com o seu marido, minha amiga. Ele precisa, ele quer, se são casadas, tá para isso. O que sabe o que acontece? E a gente também. Ele é. Mas tem uma coisa engraçada, porque a mídia, ela diz assim, ó, para você, vai fazer sexo com quem você quiser, tenha múltiplos parceiros, se conhece. Mas quando a Cristã diz assim, ó, vai fazer sexo com o seu marido, o satisfaça, sejam felizes na capital. Aí não. Aí é submissão, aí está oprimindo a mulher, ela faz sexo quando quer. Tá, mas daí todo mundo me prega que eu tenho que fazer com todo mundo a toda hora. Com o marido não pode. Agora, dentro do marido, dentro do casamento, eu não posso. Se eu falo, eu sou retógrada, eu sou uma crente civiliza, burra. Esse instrumento de manipulação acontece muito. Eu conheço, agora falando como homem, eu conheço muitos homens que já conselhei várias vezes no gabinete de olhar e falar assim, olha, a minha mulher, ela faz chantagem emocional com a parte sexual. Ela está abrindo uma brecha no casamento dela. É isso que eu queria só que vocês colocassem. Agora, chantagem com sexo, desculpa a palavra aí, mas quem é que troca sexo por alguma coisa? É, porque às vezes que acontece. Minha amiga, você cobrar uma geladeira, você cobrar... E a tia da esquina que cobra cinquentão? É verdade. E para o seu próprio marido, né? Agora, essa questão da manipulação, Maurício, que você traz, nessa relação com a mulher, nessa questão de papéis no casamento, isso é muito sério, porque tanto a mulher pode ser essa manipuladora, quanto o homem pode ser o manipulador, que é manter o outro preso a sua mão. Agora... Existem casos também de mulheres que são quase que violentadas pelo marido. Existem casos doentes e o marido... Não, mas eu quero... Que é o outro extremo. É o outro extremo. Completando, fala para a gente até buscar esse equilíbrio quando não há. Você atendeu muitas mulheres, e atende muitas mulheres. Quando há essa falta de equilíbrio, como trabalhar para esse equilíbrio, ele... Na questão da intimidade? Isso, ou quando o homem está demais, ou a mulher está demais, está sufocando o outro.